O homem que trabalha em parte de uma nota de Bosman com o FANRAC, o que vem com o Nanket 13 é um ponto de frente, um ponto importante para haver papia com a constelação do reino, se não, não tem que mudar, se não, não tem que haver um caminho da besta. Então, eu estou contento com o Bosman, com o FANRAC, a Tercecoque, a pessoa disse que o FANRAC não é bem jovem, e o FANRAC já acaba em 2010 com o Sr. Remkes, então, eu fiz ideia, é arquiteto de ECOAC, ela é de terceira, acaba de reunião com o nosso deputado de parlamentar, então, o pensamento já acaba de três, quatro anos. Para que eu estou contento com a terceira pessoa, a pessoa disse que a autonomia não está com o eixo de eleição, ou ela está com o eixo muito importante de eleição. A pessoa disse que eu posso dizer como, para que a pessoa arruma é escolher para brinca a senadora, para ganhar sua autonomia, seus statuses à parte? Ela já sepa sobre a autonomia e também donar seu desarrollo, e isso acontece também. No momento que a Aruba vira esta essa parte, a Aruba cresce econômicamente, em todo o terreno, a Aruba cresce. É um exemplo do Caribe. O que acontece? No momento, a Aruba, Deus botar a raia reino holandês, no 1986, está botar a Holanda, Aruba e Antias. Aqui está a citação, a citação está assim aqui, Aruba está tendo que pagar a Holanda, não sai nada por nada, pero Antias também está tendo que Rope e Debe, e Rope mas Debe, com Aruba. Isso aí está a citação. Pero o que acontece? Aruba cresce, Aruba vai lá com a gente, agora vem um cambio. Então, o que muda essa? É muda bem de 10, 10, 10. Então, o que muda? É muda bem, então, a Holanda, a turma, e três islas, para ser dois países, então, o Cuboneiro vai lá, claro, 70 anos acaba, mas o que está acorçado, com o Saint-Martin, não a vida também está essa parte. Mas o que acontece? Não deve com a Holanda, o agosto pagar. Porque comparar com o Arruba, não tem ideia, não tem coisa com o Clean Board. Então, já acaba esse aí, está crescendo de um problema, pessoal. Essa situação não está mais como há. Unicamente, quando não está procurando ela, não tem que decidir para não chegar na finança.